Estamos fazendo um fritozinho aqui O assado já está quase pronto Pescadinha assada Vamos fazer o vinagrete Pegou o grandão? Pimenta de cheiro só não comeu prédio Pimenta de cheiro não, caralho Aqui não tem não Pimenta malagueta Pimenta malagueta aí Negoedes Negoedes está fora aqui É clandestino Pimenta malagueta Pimenta malagueta Na próxima vai ficar fora também Está bebendo muito É segunda-feira Todo dia é domingo para nós Olha o Miguel aí Manda um abraço para o Bu Pimenta de cheiro Pimenta Esse bicho é uma Não me odeia nada Pega aquela piaba e joga ela lá Deixa eu ver se comeu primeiro Eu te conheço O Celso é bacana Hummm, não gosto dele, não gosto do malandro Fala Miguel Sorubinho frito e pescada assada E o seu Pedro Isso aqui é bom ouvir um somzinho Sente, olha a Santarina Cleidas Doido, a gente quer que ele Fica fácil Ela viaja, a gente fica lá no meio Contagem lá do Vitória, cara do Vitória Será?